Música Os parlamentares aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda que trata do pagamento da tarifa de pedágio por PIX. De acordo com a justificativa, o PIX foi criado e autorizado pelo Banco Central e pode ser feito pelo celular a qualquer hora a partir da conta corrente poupança de pagamento. A relatora foi a deputada Luciane Caminatti. Acho que esse é um mecanismo hoje muito utilizado pela população de uma forma geral. Essas leis têm tramitado nos estados, dois estados já têm lei, já está em funcionamento e nós entendemos que é preciso facilitar a vida do cidadão. Às vezes você esquece que tem que levar o dinheiro, nem sempre o cartão é adequado ou tem gente que não utiliza cartão e o PIX hoje é o modo mais acessível na minha avaliação. Então, perfeitamente aceitável e não tem nenhum impedimento legal, portanto a comissão aprovou. Aprovada também a matéria que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo para fins urbanos e rurais no Estado. O autor é o deputado Vonney Weber. O relator foi o deputado Marcos Vieira, que aprovou a admissibilidade do PL.